Então olha só, antes da gente fazer o nosso bolão, que a gente vai fazer o bolão hoje, depois eu vou explicar pra galera porque que o bolão vai ser feito hoje. Eu vou colocar na tela aqui o Fala Professor e vou selecionar duas falas do Felipão pra Eduardo Andriotti fazer um comentário pra mim, por favor, tá? Eu tinha selecionado mais falas, mas eu vou pegar só essas aqui, que é o seguinte, Felipão falou na coletiva assim, ó, o Campas tem 21 anos, tem que se adaptar a um monte de coisa, tem que se adaptar ao Grêmio, ainda mais nesse momento. Vamos usando ele de acordo com o que precisamos no jogo. Iniciamos uma reformulação de elenco, não só pra esse ano, mas pra ser usada por 5, 6, 10 anos se precisar. Essa é a fala de Felipão sobre Campas e tem muita gente também que tá nessa bronca, né? O Campas foi contratado por 21 milhões e não tá pronto, e o Grêmio precisa de alguém agora e não tá sendo utilizado. Eu quero saber a tua visão sobre isso, Eduardo Andriotti. Cara, ontem o Campas eu acho que só teria lugar se fosse jogando pelos lados, né? Ele só se desse uma improvisada, até mais ou menos num time que eu escalei, eu botei ele meio que pelo lado e tal, porque o Grêmio tava precisando dos três volantes ontem, então ele jogando como um meia centralizado, ele ficaria no banco como ele ficou, né? Então eu acho que era muito de estratégia. Agora sobre ele tá sendo lapidado e tal, claro que ele precisa ter um de adaptação, ele é muito novo e não sei o que, não sei o que, mas de repente isso aí é algo pra... que tu fala pra imprensa pra não falar isso, não, hoje eu não quis usar ele, ou enfim, ou ele não tá treinando bem. Dá uma blindada. Ou ele não tá correspondendo, é, tu tá aquela desculpa ali pra... Coloca só na conta da idade também, o Fernando Henrique tem 20 anos, o Sarará tem 19, o Grêmio jogou com os jovens ontem também. É, que é uma gurizada que já tá aí, né, tem essa diferença, mas eu acho que o Campas vai ser utilizado no momento certo, eu não me preocupo não com essa não utilização do Campas, aí eu acho que não tem nem porquê se preocupar. Tem muita gente que ficou na bronca, né? Eu acho que não tem necessidade, sabe? E tu acha que num domingo ele pode surgir, assim, alguma coisa do tipo? Domingo? Eu acredito que o Grêmio mantenha os três volantes. Eu acredito em Tiago Santos, o Cacilho Avilaçante, dos lados, o Alisson Ferreira e o Borra na frente. Perfeito. O que tu acabou de ver foi um corte do Redação Pachola, a redação que vai ao ar de segunda a sexta, da 1h30 às 12h30 da tarde. Confere junto conosco e aproveita, deixa teu like e te inscreve no nosso canal. Tchau!